Vamos falar um pouco sobre problemas de extravasamento de quimioterapia. O que é extravasamento? Quando a gente vai fazer quimio, a gente tem que fazer na veia, certo? Boa parte delas. Tem comprimido oral, tem quimio oral também, né? Mas uma boa parte das quimioterapias a gente faz na veia. Então você pega uma veia, infunde o medicamento, ele dilui no sangue, circula e ele chega a todos os lugares onde a doença pode ser chegada, porque a doença obviamente se difunde pelo sangue ou pelos vasos linfáticos. Mas onde chega sangue do corpo, aquela célula vai chegar... Porque o sangue leva oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo, né? Inclusive para a célula cancerígena. Então se você joga no sangue, vai chegar quimioterapia também para a célula cancerígena, né? E se você toma comprimido também funciona, porque o comprimido é digerido, aquele remédio chega no sangue e ele vai chegar onde tem o tumor. Tem um negócio que é uma coisa... não é comum, mas é muito complicado, é quando extravasa o medicamento que está infundindo na veia. Digamos que você pegou uma veia e perdeu a veia, soltou a veia ou saiu da veia. E o remédio é infundido no subcutâneo, tá? E aí um remédio que não é para ser infundido no subcutâneo, ele infiltra ali. E aí ele pode... Você tem dois grupos basicamente de remédios em relação a risco de infusão no subcutâneo, de extravasamento. Tem um remédio que a gente chama de irritantes, que eles vão dar um efeito local desagradável, dor, eventualmente incha, machuca aquela pele. E você tem os piores que são os vesicantes, que daí se ele se extravasa da veia e infiltra o subcutâneo, ele vai fazer uma necrose aqui do tecido, vai fazer um buraco na pele. Então, os taxantes, eles são remédios que a gente chama de irritantes, eles não vão fazer buraco na pele. Já o antraciclina, por exemplo, é vesicante, que é a químio vermelha, né? Se extravasa na pele, dá um problema sério, sério mesmo. Então, depende do lugar que você está também. Mas o que eu costumo fazer? Se eu tenho que fazer uma droga que é vesicante, que tem esse risco, eu prefiro botar um catéter de infusão profunda. Porque é um catéter que vai direto na veia principal e a chance de extravasamento é menor. É uma pequena cirurgia, é uma caixinha que fica no subcutâneo, tem um tubinho que vai dentro da veia, perto do coração. Ah, mas no lugar que eu tenho, que eu trato, não tem esse catéter, é um lugar que tem poucos recursos, enfim. Tem problema fazendo a veia periférica? Não tem desde que faça o seguinte. A enfermeira ou o enfermeiro que vai infundir fique do lado o tempo todo durante a infusão dessa droga vesicante. Então, a antraciclina, por exemplo, ela corre em 10 minutos. Então, o ideal seria que a pessoa que aplicou isso fique de olho para ver se está indo na veia mesmo, se não está extravasando. Então, com esses cuidados, com a equipe de enfermagem bem treinada, não tem tanto problema. Mas eu não prefiro. Se puder botar catéter, eu prefiro mesmo assim, mesmo com a enfermagem treinada. Em geral, a enfermagem oncológica é bem treinada, né? Porque é um enfermeiro especialista. E aí E aí E aí E aí E aí